Ai, Jesus, tem tanta fome... Está no chão. Eu não vou comer do chão. Sim. Ah, eu esqueci de dizer que não gosto de carcaças. São assim pequeninas e levam muito fermento. Não consegues fazer uma coisa maior, não. Ai. Isso é o quê? Isto é para um tequila? É caseiro ou é mistura? É um gosto muito para mistura, porque o pão de mistura é maçudo. E depois nos dentes, não é isso. E isso fica logo duro no dia seguinte. É. Oh, Jesus, tu não sabes fazer pão de máfora? Eu gosto muito de pão de máfora. Ai, o quê? Ai, o quê? Ai, o quê? É. Eu gosto de pão de máfora, esse não. Se é tipo de pão de máfora, não gosto. Não, não, isto não é pão de máfora. Não, isto é tipo pão de máfora. Já uma vez que vem em casa, não quiserem pingir isso. Não é bem a mesma coisa que eu desatenei logo. O pão de máfora, aos dois, o pão de máfora tem a cor de mais estaladiça. Deus. É tipo pão de máfora, não é? Não é pão de máfora. Isto é o quê? Isto é pão de sementes? É, 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 eu não gosto de pão de sementes. É, por acaso, há duas coisas que eu não gosto. Que é, 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 até sou alérgica às sementes de sésamo. E não gosto muito, e nem nunca entendi muito bem. Sementes de sésamo e passas. Passas também não entendo muito bem. Passas no pão. Entendo isso. Passas. Pãozinho de quê? Ah, pá.